Valendo! Vamos lá, amor. Seguinte. Oi, amor. Oi, tô te ouvindo. O que que você faz? Pega da sua ponta da direita, lado direito, tá? O seu lado direito, que é o meu lado esquerdo, o seu lado direito. Engraçado, o eco não tá vindo que você tá na minha direita. Não importa! Faz! Ok. Eu pensei, se tem uma marquise pra mim, possivelmente vai ter uma marquise pra ela. Então, se a gente basear da marquise pra lá, a gente vai conseguir achar. Tirando o dedão. Tirando o dedão, não. Quantos palmos? Abre a sua mão, bota na direção e pensa. Um palmo, mais ou menos. Um palmo só? É. Beleza. Mais forte, amor. Foi. Estourou. Boa. Quando ele estourou, a primeira, eu falei, caraca, vai ser perfeito. A gente vai conseguir concluir essa prova. Foca, respira. Vinícius, importante. O quê? Quando o prego já entrou? Nada. O prego não entrou nada. É no mesmo lugar? É, meu filho. Então, espera. Seja paciente. Ok. Ele, em vez de me acalmar, não. Ele começou a gritar comigo. A berrar, sabe? Amor, olha pro prego. Vira pra mim. Vinícius. E me diz, eu vou pra esquerda? Eu só tenho direita pra ir. Não tem prego pra esquerda. Eu só tenho direita. Quantos passos pra direita eu preciso dar pra poder pregar? O meu problema é da direção. Eu não tava acertando o prego e tava acertando o meu dedo. Várias e várias vezes seguidas. Se ficar por último, vai direto pra DR. Tá, amor. Me ameaçar não vai ajudar, não, tá? Não ameaçar. Só tô te lembrando. Preocupada mais com a DR do que com o meu dedo. Tô, com certeza. Ei, foi. Pronto, fica ali. Estourou o segundo. Não sai. Não preciso, o prego tá aqui pra me sustentar. Ah, tá. Ela ia falar, porra, vamos por aqui, que como eu já tenho a referência de um estourado, agora vai ser fácil. Mas ela não deixou ser guiada. Quando ela não deixou ser guiada, eu tentei trocar com ela. Eu falo um pouco, ela fala um pouco. Também não deu certo. DR, hein? Não, amor, não, amor. Não deixe a sua mente dominar. Prego que você seja toda a primeira. Cara, você tá querendo fazer as coisas só? Não, amor, eu tô fazendo com você, meu amor. Dois. Pezinho na frente do outro, hein, querido? Calma, volta. O que que você... O primeiro tem que me dizer. Você tá no primeiro prego ou você tá no segundo prego? Você tá surdo. Moça, hein, me humilhar. Você não precisa disso. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois passos, três passos. Um pezinho juntinho do outro. Era essa a minha referência. O que deu errado foi a falta de comunicação. Parecia que eu tava falando em japonês e ele tava falando em alemão. Era isso. Você sabe que você é o mais tranquilo da relação. Eu sei, mas tomando martelada no dedo é difícil. Meu filho, você sabe que você é o mais tranquilo da relação. O que que você tem que fazer? A gente toma martelada na vida e dói na alma, que é o pior. Um martelo na mão, sara, cicatriza. Uma martelada na alma, fica pra toda a vida. Um martelo na mão, fica pra toda a vida.